Música Albert, abra os olhos Não quero abrir os olhos Se eu abrir eu vou lembrar Música 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 Vai indo bem, querido? Eu vou acabar Já Oh, Albert, mas está ótimo Sabe, parece trabalho de profissional É, eu sempre gostei de brincar com barro quando era pequeno Ah, puxa, tive sorte de casar com um homem tão habilidoso Como prêmio, teria um jantar pronto para assim que você se lavar Está vendo, bota a porta O que é que você disse, Albert? Ah, não, nada, nada Ah, está bem Ah, então Jair Albert, Albert Tem de haver um jeito melhor E achamos um jeito melhor Casal oferece-se Marido e mulher experientes Procura um emprego em casa de família de que não trata Uma turma que não quer nada com o batente Estrelando Larry Hackman Como Albert Dona Mills Como Jane Hermione Bedley Como a excêntrica Grace Danny Goldman Como Nick E David Wayne Como magnata Charles Dutton Vende-se uma mansão Versão brasileira IC, São Paulo Está bem Nick, eu arrumo a mesa Ah, não há razão para um patrão não trabalhar com um mordomo Talvez haja Oh Albert, é bem que você se lembrou E quase me esqueci do jogo de bridge essa noite Jogo de bridge? Ah, sim, é claro Jogo de bridge Mas pai, essa mesa é para uma festa que eu vou dar hoje Ah, de jeito nenhum, Nick Meus amigos vêm Mas eu moro nessa casa também Não tenho direitos Não está muito quente aqui Ah, quem sabe preferem ir para fora Ao lado da piscina Ah, que ótimo Podemos Claro que sim, senhora Podemos Eu vou mudar a mesa Cuidado, Albert Eu vou mudar a mesa